Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mais Um Voar. Eu recebi várias mensagens a respeito daquele nosso primeiro vídeo de como viajar pagando pouco, de forma confortável e com várias facilidades. Uma das questões que é importante frisar se chama você conseguir, tendo um nível elite numa companhia aérea, locadora de veículo ou hotel em outros. Isso é bastante comum, se chama status match, ou seja, como conseguir o status. Isso, repetindo, vale para companhias aéreas, para hotéis, cadeias de hotéis e para locadoras de veículos. É sempre bom a gente frisar as vantagens que você tem. Você tem check-in prioritário, por exemplo, em companhia aérea. A sua mala etiquetada com prioridade chega mais cedo. Você tem acesso a lounges, a salas VIPs. A possibilidade de upgrade. Em hotéis, a mesma coisa. Você tem, às vezes, Wi-Fi gratuito, café da manhã, upgrade de quarto. Comprou um quarto luxo. Lhe dão um upgrade para suíte e locadora de veículos também. Você consegue upgrade. Melhores pontos para mandar para outros programas de fidelidade. Upgrade de carro. Você compra um carro compacto e pega um carro luxo. E isso é um jogo, né? Então, se divide em duas fases. Tem companhias, tanto locadoras, aéreas, como hotéis, que se você tem um status numa companhia, você obtém o dele, que vale geralmente por um ano. Fica renovando se você conseguir assumir. Locadoras de veículos também, de uma companhia aérea para outra. Então, às vezes, você consegue. Por exemplo, você é Black, da Latam. Você consegue em outras companhias aéreas. Se você é da America Airlines, você consegue em outras. E a segunda hipótese é um desafio que eles fazem. Você vai viajar por aquela companhia, você se inscreve. E você tem que conseguir alguns pontos, valores e quilômetros voados. Você atinge, geralmente, a um período de 90 dias. Então, eu recomendo um site chamado Status Matcher, que eu vou colocar aqui o link deles no vídeo, para vocês acessarem, que ele consolida todos os programas e passo a passo, como você conseguir. Companhia aérea, locadora de veículos e hotéis. É muito bom. Eu tenho status em várias companhias, em vários hotéis, em várias locadoras de veículos, sem nunca ter me hospedado neles, para conseguir esse benefício. Então, é uma dica que eu deixo. Você, geralmente, manda por e-mail ou no formulário no site deles, seu cartão da companhia que você quiser. Às vezes, eles pedem documento de identidade, a relação dos seus voos ou o que você já fez, para eles verem que é um cliente que eles lhe concedem. Então, é uma questão que vale muito a pena, com todos esses benefícios. E, repetindo, eu vou colocar o link aqui para vocês, na descrição do vídeo, que vocês acessam. e é um consolidador. Vale a pena. Você consegue boas oportunidades e facilidades. E sempre, mais um voar. Bom domingo a todos.